Hoje, Cais e K.R. vão ter que dividir uma vila de noob e de pró, mas o Cais vai ser do time dos prós e o K.R. vai representar o time dos noobes. E é claro que você sabe que o time dos noobes vai ganhar. Claro que não, é o time dos prós que vão ganhar, K.R. Nem vem com isso. Mas então, a gente vai começar uma disputa. É, e a gente vai vencer. Como é que você gosta de ficar nesse lado aí, K.R.? Porque é muito mais simples, é muito mais bonito e é muito mais fácil de conseguir do que esse monte de diamante aí, feio e esquisito. É que é mais fácil, você tem razão, mas mais bonito. Olha só todo mundo com armadura de diamante, cheio de diamante no chão e riquezas. É claro que o time do pró é muito mais bonito. É, nada, você acha mais bonito só porque é azul, porque se fosse de outra cor, você ia detestar. Claro que não, K.R., isso não faz sentido. Vamos logo pro desafio pra ver qual time vai ganhar. Vamos lá, e eu vou te mostrar que o dos noobes é muito melhor. E a partir de agora, teria uma corrida do noob versus pró. E seria nessa pista, cheia de obstáculos. E quem chegar no final primeiro inteiro, vence. Então agora é hora, K.R., é um, é dois, é três e bora! Bora, acelera, cartezinho! Peraí, por que o meu kart não sai do lugar? Eu não tô conseguindo. Será que tá sem gasolina? Admiti que você que botou ruim no kart, eu já tô aqui na frente. Ah, não acredito, olha ali em cima, tá sem gasolina. O meu kart tá sem... Sem botão também? O que que é isso? O que que você fez com o meu kart, K.R.? Eu não fiz nada com o seu kart, hehehe, eu já tô aqui na frente. Eu vou ganhar muito fácil. Ah, não acredito, não tem como colocar gasolina. Eu até consigo pegar aqui a mangueira da gasolina, mas não tem como colocar gasolina se não tem motor. E olha só, eu já tô aqui na frente. E aqui tem uma rampa muito legal. Quando você passa, você manda no seu carro, acelera! E eu vou fazer uma armadilha pro cais. Só que o que eu vou fazer? E eu vou tapar essa parte bem assim, galera. Porque eu vou criar uma armadilha muito engraçada pra ele. E desse jeito aqui, eu vou fazer uma mega rampa pra ele. Ele até vai ficar muito rápido, mas ele vai cair lá na frente. E aí ele vai ter que botar aquilo tudo. E eu vou até esperar o cais passar, porque eu quero ver essa armadilha funcionando. Ah, isso aqui vai ser muito engraçado. Ah, não é possível. Peraí, eu vou ter que colocar o meu carro bem aqui em cima. Beleza, e agora... Será que nesse baú tem as peças que eu preciso? Meu carro tá sem motor, eu não acredito. Beleza, aí é só botar o motor aqui. Agora o meu carro tem motor. Já posso tirar ele daqui de cima e colocar aqui embaixo. E como ele tem motor agora, galera, ele também tem como colocar gasolina. E agora é só a gente colocar gasolina aqui. E aí a gasolina vai diminuindo, enquanto o meu carro vai sendo cheio de gasolina. Eu tenho que andar rápido, porque eu tenho que alcançar o KR. Peraí, KR, você vai ver só. Calma, que eu tive uma outra ideia também. Eu vou pegar isso daqui e vou levar comigo. Porque o KR vai me pagar pelo que ele fez. Ele deixou o meu carro sem gasolina e sem motor. Então vambora. Ai, 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 eu tenho que tomar cuidado, porque esses espinhos são muito fortes. KR, tu vai ver só. Eu vou te pegar. Você não perde por esperar. Isso foi muito engraçado. Tchau, fui. Aí, o que será que aconteceu? O meu carro bateu aqui. Depois que pulou naquela rampa, KR, seu trapaceiro. Trapaceiro nada, moço. Meu carro aqui é rápido e você aqui é ruim de roda. Ai, meu Deus do céu, agarrei aqui nesse negócio. Bom, então eu vou aproveitar que você tá agarrando aí nesse negócio. O que é isso aqui, KR? Eu sei lá, isso aqui parece portões. Ai, meu Deus do céu, isso aqui são choques. O que é isso? Ai, eu morri. Isso aqui não dá pra passar. Ah, eu também. Parece que eu voltei primeiro. Ai, eu preciso ir rápido, porque eu tenho que colocar mais uma mamadilha aqui pro caixa. Senão ele vai acabar me alcançando e me ganhando. Vai, acelera, carrinho, acelera, carrinho, vambora. Aqui, eu acho que esse lugar é perfeito pra colocar a próxima armadilha. Pelo visto, a gente vai ter que passar por esse choque aqui assim mesmo. Ai, 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 aproveita, aproveita que eu tô conseguindo, eu tô bem rápido. Beleza, galera, consegui passar. Ah, mas agora eu vou conseguir acompanhar o KR, não tem problema não. Ai, meu Deus do céu, meu carro pegou fogo. Apaga, carrinho, apaga, apaga. Beleza, apagou. Agora, vamos lá. O que é que tem um monte de terra aqui? Eu, eu não tô entendendo nada. Ai, isso foi obra do KR, eu tenho certeza. Ha, 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 você explodiu. Agora, vambora, porque eu vou ganhar essa corrida. Já tô na frente dele, é só eu subir nesses ventiladores. Meu Deus do céu, o meu carrinho vai quebrar. Não, 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 não. Esse carrinho aqui é resistente, hein. Agora é só eu não encostar nessas áreas onde tem as terras. Senão vai explodir tudo. Eu passei as áreas, mas o problema é que o meu carrinho tá pegando muito fogo quando eu encosto nesses lugares. Se o meu carrinho não for muito resistente, ele vai quebrar. E calma aí, que armadilha é essa diferente? Ai, ai, ai. Eu caí, não acredito. Eu tenho que ir nadando com o meu carrinho na mão mesmo. Não dava pra passar lá por cima. Só já tô chegando aqui no final da corrida. E eu venci. Ih, rapaz, o que que aconteceu? Ah, caí, você venceu nada. Você trapaceou o tempo todo. Ai, 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 mas não deu pra gente ficar aqui. Ih, olha só, eu morri de novo. Ah, mas você já ganhou o primeiro desafio. Ai, eu morri também. Mas antes da gente ir pro próximo desafio, deixa o like aí. Eu sei que você é esquecido. Esqueceu o like. Não esquece não, hein. Ajuda a gente. Agora eu vou dar com essa chave na tua cabeça porque você roubou. Eu te falei que eu ia ganhar. Ah, então não tem regras, não é isso? Ah, ninguém falou nada. Tudo bem. Então tá bom. Vou recolher alguns diamantes aqui, já que não tem regras. Pra fazer uma espada e acertar você. Não, pode fazer isso. Eu vou fazer aqui de terra. É, mas terra é muito fraco, né? Você que pensa, meu amigo. Você que pensa. É, enfim, não tem problema. Reuni alguns itens e agora a gente vai pro segundo desafio. Tchau, Caio. Eu vou chegar primeiro. Não, não, não. Calma aí. Você não pode chegar primeiro assim. Claro que posso. Não tem regra. Ah, pra que eu fui falar isso? Eu não consegui pegar item nenhum ainda. E nós chegamos aqui. E o desafio é o desafio de desenho. Quem conseguir desenhar aquilo que tá no quadro e replicar na sua parte primeiro, ganha. Só que no meio do caminho eu consegui pegar algumas madeiras. E o que eu vou fazer é bem simples. Vou colocar uma mesa de trabalho aqui e fazer uma espada. Que assim o Caio vai se ver comigo. Prontinho. Aqui está a espada. E pra eu não ficar totalmente fraco, ainda vou fazer um capacete. Agora sim. Eu sou todo de diamante. Vamos lá pegar os bloquinhos que a gente tem que replicar, né Caio? Vou até tirar isso aqui do meu inventário. É, vamos pegar aqui os bloquinhos. E eu vou terminar de fazer esse desenho aqui primeiro. Já que é bem facinho, olha só. Isso vai ser moleza. Vai ser moleza nada, porque eu já tô quase acabando, Caio. O quê? Acabar aí? Você já começou. Eu nem reparei nisso. Ai, meu Deus do céu. Só colocar aqui. Vai, vai, coloca. Vou terminar primeiro. Vou terminar primeiro. Eu acho que você não vai terminar primeiro não, Caio. Porque não tem regra. Então toma essa. O quê? Não, não, não. Ah, isso não vale. Assim como não valia, destruiu o meu carrinho também. Enquanto isso, eu só vou colocando as coisas aqui. Ah, não, não. Não, eu perdi muito tempo, Caio, já tá quase terminando. Preciso ver mais de perto como é que é o desenho mesmo. O branco, aqui embaixo, perto do amarelo. Ah, tá bom. Acho que eu já entendi. Ah, é aí. Já estou acabando. O desenho tá igualzinho, hein? Não tá acabando nada. Quem tá quase acabando aqui só, olha só. Agora só falta colocar os blocos azuis escuros e eu vou acabar. É, é isso aí. Pera aí, você... Ah, o que você tá fazendo aqui, hein? Tô esperando você acabar, porque o meu desenho ali, eu já acabei. Você é muito lerdo. É muito lerdo nada. Você me bateu com a tua espada, eu perdi tempo. Ué, não posso fazer nada. Você nem vai terminar o seu desenho. Não vou deixar. Eu já ganhei. Tchau, Caio. Ah, não, não, não. Vale. Deixa eu terminar meu desenho. Um a um. Ninguém mandou trapacear. Agora o time dos prós estão empatados com o time dos noobs. E como não tem regra, agora eu vou ganhar, porque eu sou do time do pró, Caio. Você sabe como é que funciona, né? Aham. Você deu sorte que eu não consegui pegar nada de terra. É, então pode pegar aí. Eu deixo você pegar qualquer coisa de terra. Você vai ver. Eu vou pegar aqui um monte de terra. E aí, você tá enrolado. Você não deveria deixar... Pera aí, eu tô falando com o noob. Eu achei que eu tava falando com você, já que é tão parecido. Mas o noob é que é você. Você tá sem nada aí? Nossa, que medo, hein, Caio. Tô morrendo de medo de ver suas coisas de terra. Ai, ai, ai. Eu preciso me proteger aqui, galera. Ele tem terra. Ai, que medo. Você deveria ter medo mesmo. Você vai ver. Tô vendo já. Tô vendo um monte de terra aí. O máximo que pode dar é minhoca, porque tá cheio de terra. Deixa eu te mostrar. Deixa eu só terminar de pegar aqui as terras. Enquanto isso, eu vou sentar aqui no meu sofá e assistir uma televisão. Porque o noob não tem essas coisas. Caio, cadê você, meu amigo? Ah, Caio, já falei que eu tava assistindo televisão. Tô aqui dentro dessa casa aqui. Olha a armadura dele, a armadura de noob. A armadura de noob? E quanta minha espada, hein? Nossa, Caio, uma espada cheia de folhas. Espada muito boa essa aí. Agora vamos pro desafio logo. Ela dá... Fala da minha espada. Vambora pro desafio, vamos? Deixa eu aproveitar aqui que eu tenho algumas maçãs douradas, né? E aí eu quero ver só se você é tão forte assim. Você tá falando demais, moça. Eu já tô aqui na frente. Vou chegar primeiro. Não vai nada, você é lerdo. Vamos ver, então. E nesse desafio, nós viemos parar no Roblox. Pelo que eu tô vendo, Caio, a gente vai ter que passar por um monte de obstáculo. Então, nossas armaduras não adiantaram de nada, porque elas não vieram aqui pro Roblox. Ai, eu não acredito nisso. Perdi tempo à toa. Mas é parkour. E você não é tão bom no parkour assim. É, mas, mas... Dessa vez eu vou ser bom, tá? Eu já saí na frente, que é pra eu ganhar de uma vez por todas. Tá bom, então. Não tem problema você ir na frente, já que você vai cair lá mesmo, que eu sei. Eu não vou cair, não. Tá vendo, Caio? Eu tô indo muito bem. Eu treinei muito parkour ultimamente. Então, torce pra eu cair, porque eu acho que eu não vou cair, não. Não, não precisa torcer, não. Você vai cair sozinho, que eu sei disso. Olha só, eu tô passando tudo, Caio. Eu tô na sua frente. Você vai falar o quê? Eu vou falar que você vai cair daqui a pouco, moça. Ah, não, quem caiu foi eu. Eu também caí, não acredito. Ai, que coisa. Ah, pelo menos eu nasci primeiro, olha só. Então, agora eu tô na tua frente. Mas não tem problema, não. Eu vou conseguir passar você de boa. Ah, eu caí de novo. Eu também. Então, agora quem vai nascer na frente, eu sou eu. Vai, nasce logo, nasce logo. Aê, nasci na frente, K.R. Nasceu nada. Eu já tô aqui na frente há muito tempo. Olha só, agora tem aqui uma mochila jato. Vambora! Vamos ver o pula-pula. Tá pulando baixinho. Isso não vale. Então, eu vou chegar, porque eu já tô vendo aqui a linha de chegada. E olha só, aqui tem mais serra, mas é só usar a mochila jato. Eu vou passar por cima. E olha só, caso eu cheguei. Eu venci isso aqui. Mas por que que o meu pula-pula tá indo tão baixinho? Olha só, eu não consigo passar daqui. Eu desisto, vai. Ai, isso aqui foi muito fácil. Sorte que eu sou ruim no parkour. Mas eu acho que alguém sabotou o meu pula-pula. Já que ele não tá indo tão alto assim. Olha só, eu não consigo chegar. Enfim, eu desisto. Meu Deus, mas que garoto cheirão. Calma aí que eu vou voltar pra te ajudar. Eu não quero sua ajuda, eu sou um noob. E olha lá. O cara foi lá quebrou. Mas acabou de pedir pra mim que fala que sou noob. Não, mas você é noob. É porque no parkour eu sou noob mesmo, tá? Não vem com essa não. Ai, você é muito fraquinho, Kers. Você é muito fraco. Ai, você é fortão, né? Se eu comer uma maçã aqui, eu já te detono, tá bom? É, eu tô vendo isso. Ai, 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 como que tá doendo, hein? Ai, em mim tá doendo mesmo, Kai. Como é que você conseguiu essa armadura encantada? Você tá trapaceando em tudo. É claro que não. Isso aqui é armadura de terra. Eu te falei que isso aqui é muito forte. Não vem com essa não, armadura encantada de terra. Tem uma coisa esquisita e tá cheirando mal. É porque a gente tá perto da terra. É, terra tem cheiro ruim mesmo. É, faz sentido. Mas agora vamos para o último desafio de todos. E quem ganhar, ganha. Na verdade, se eu ganhar, empata, né? É, então a gente só pode empatar. E se eu ganhar, aí sim. Galera, a gente vai ser o melhor aqui dessa vila, hein? Não, galera. Nós vamos ser os melhores dessa vila. E vamos fazer com que a terra se transforme em diamante. Que diamante é muito melhor. É, coisa nenhuma. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta, pró. Nós vamos deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Senão nada de coraçãozinho. Agora bora lá, Kai, eu vou ganhar. Vai ganhar nada. Nesse desafio, nós vamos cair nessa ilha. E temos que procurar um tesouro secreto. Quem achar primeiro, vence. E olha só, Kai, a gente já está caindo. Lembrando que nessa ilha tem uns itens fortes. Que a gente pode pegar para combater. Então eu vou descer mais rápido do que você. Falou, Kai. Pera, como é que faz para descer rápido? Eu não consigo descer rápido. Como é que você fez isso? Descobre sozinho. Eu já ganhei tempo. Ah, eu não acredito nisso. Como é que faz para descer rápido? Ah, tá. É só abaixar que ele desce. Ai, meu Deus do céu. Quase morri. E olha só, eu encontrei uma armadura de terra. Eu estou falando que essas armaduras não prestam. A armadura de terra é a melhor armadura que tem, tá? Não despreza a armadura de terra, não. Ela é horrível. Só a sua, que você roubou. Eu não sei como é que você conseguiu ela. É, aquela que está ali dentro é ruim mesmo. É, eu vou sair daqui porque você está muito perto de mim. E eu vou conseguir itens melhores. Vai você ir embora daqui, seu sujo de terra? É, eu estou indo embora mesmo. Olha só, achei um baú que temos aqui. Ah, o escudo de madeira está de brincadeira. Para que eu vou querer um escudo de madeira? O que é bom para combater o K.R.? Vou deixar ele aqui. Ih, olha só, achei um navio. Será que tem alguma coisa boa aqui dentro? Deixa eu entrar aqui para ver, né? Vai que o tesouro está aqui dentro desse navio. Ops, de esqueleto aqui dentro. Não, 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 não. Isso aqui vai me atrapalhar só daqui, esqueleto. Ah, isso aqui é fraquinho. Olha aquilo ali, parece um farol. Nesse farol tem cara de tal tesouro. Mas se não tiver o tesouro, tem algo forte. Então, bora lá. Aqui é o último esqueleto. Toma essa, seu mostrego. E será que tem alguma coisa interessante aqui dentro? Ih, olha só, tem um monte de tesouro. Mas eu acho que não é isso aqui, não. Tem baú vazio. Isso aqui é tesouro de mentira, isso aqui é só de decoração. Olha só, isso aqui não vale nada. Ai, eu não acredito nisso, que coisa chata. Cheguei aqui em cima. E agora vamos ver o que tem nesse baú. Agora sim. Ah, mais um negócio de terra. Por que eu estou colocando coisas de terra aqui? Eu peguei essa espada aqui. Parece ser forte, mas eu vou quebrar aqui. E agora eu vou pular, porque eu tenho queda lenta. Olha só, tem mais um baúzinho aqui. E agora sim. Um espluto de diamante. Agora eu estou pró, é isso. Agora eu vou atrás do KR e caçar ele. É só esse navio que tem mais uma parte de baixo. Ih, calma aí. Essa porta aqui está aberta. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ih, tem um baú. Eu não acredito. Tem uma arma laser. Ainda tem munição aqui para a gente recarregar. E eu acho que isso aqui é muito forte. Olha só isso que legal, galera. Ah, agora eu quero ver o Kaj conseguir me vencer. Ah, mas cadê você, meu amigão? Vem aqui, vem. Você não perde por esperar. Você não sabe nem onde eu estou, né, Kaj? Eu não faço ideia. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que eu acabei de achar. É isso aí. Então eu vou chegar até você, Kaj. Você nem vai ver de onde eu estou chegando. Haha, toma essa, Kaj! O que é isso? Toma essa você, toma essa você! A sua arma é muito fraca. Olha só isso. Eu consigo proteger tudo. Ah, você vai ver... Ah, não, eu vou cair na água. Sai, 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 sai. Se ele chegar perto, eu estou enrolado. Ah, você não vai conseguir fazer nada. Eu tenho um super escudo, Kaj. É, e eu tenho aqui uma super arma laser. Você também não vai conseguir chegar perto de mim. Bom, uma hora a sua arma vai acabar a munição. Bom, mas aí quando acabar eu posso sair correndo daqui. Bom, mas eu vou te encontrar de qualquer jeito. Não adianta correr. Ih, é melhor eu sair daqui, galera. Acho que o Kaj tá muito forte. Ah, aquele escudo dele é muito grande. Minha arma não consegue acertar. Ah, ele tá atrás. É bem, corre! Volta aqui, K.R. Sua armadura não era tão boa? E sua espada também não era? Ah, até é. Mas é que você tem uma espada de fogo. Isso é muito forte. Para de correr, seu medroso! Ah, não, calma aí. Sobe, sobe. Não, 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 calma aí, Kaj. Espera aí, vamos conversar, vamos conversar. Eu não tenho nada para conversar com você. Essa aqui é a minha arma de fogo. Ah, não, 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 não. Tá rolado. Espera aí, Kaj. Ah, não, a mulher só acabou. Eu não falei com você. Agora eu vou te bater. Você não tem como sair do cantinho. Consegui me recarregar. Toma essa, Kaj. Toma essa. Não, 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 não. Eu vou morrer essa daqui, não. Eu perco todos os meus itens. E agora essa armadura de terra aqui com proteção 4. Eu não vou querer isso não. Mas a sua espada talvez fique comigo, que ela é mais forte do que a minha. E também essa arma. E agora você não vai conseguir fazer nada. Cadê você, seu nubizinho? Eu tô em algum lugar perdido por aí, Kaj. Se fosse você, eu encontrava o tesouro, hein? Se eu encontrar o tesouro primeiro, eu ainda posso vencer. Peraí, você tá falando o quê? Calma, eu tô vendo um X. Eu tô vendo um X lá em cima, galera. Será que isso quer dizer que é o tesouro? Ali, ali tá o X. Mas como é que eu vou subir naquele lugar, hein? E aqui tá o X, galera. Esse X tá lá em cima. Isso quer dizer que por aqui deve ter um tesouro. Geralmente os tesouros estão embaixo da terra. E eu vou cavar isso aqui. Vamos ver aí. Cadê, cadê? Eu achei. O que será que tem nesse tesouro? É muita moeda! E se eu voltar com mais moedas pra casa, isso quer dizer que eu ganhei o desafio. Vou jogar essas terras fora, que eu não preciso de nada disso. Eu tô vendo o nome do Kaj. Será que ele encontrou o tesouro? Eu até achei essa armadura de diamante, mas eu não vou querer usar essa, não. Ô, Kaj, o que você tá fazendo aí embaixo, garoto? Eu consegui encontrar o tesouro, K.R. O que? Tá falando sério. Como é que você achou o tesouro tão rápido? É só você olhar pro céu. Tem um X aí em cima. É só olhar pro céu. Ah, eu não acredito nisso. Olha o tamanho desse X, credo. E acabou que eu venci, noob. Ai, ai, calma aí, calma aí. Você já venceu, já. Preciso me atirar, mas não, já entendi. Eu sei que você já entendeu, mas agora você merece também, né? Não, 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 corre muito. Ai, eu não acredito, que que era chato. E acabou. Parece que o time dos prós é campeão. Que campeão o quê, garoto? A gente tá empatado, sabe contar não, é? Ah, é verdade. Então é melhor a gente viver em paz mesmo, e cada um fica no teu lado. Eu acho que é melhor mesmo. A gente tava tão tranquilo aqui, né? Ninguém tava atrapalhando ninguém. É verdade. Mas eu tô brincando, o time dos prós são muito melhor. É muito melhor, né? Mas você lembra que você tá usando a minha espada e a arma que eu achei. É, mas não foi feita de noob. Mas eu posso dividir com você. Toma aí, vai. E agora é melhor a gente construir um mundo junto. Tá bom, acho melhor mesmo. Ai, ai, ai. Ai, o que que é aquilo ali no céu? É nuvem, moço, tá doido? Não, não é uma nuvem, não. Parece uma nave espacial. Ah, deve ser um passarinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus do céu, é uma nave espacial. E parece que tem um ET ali. Ué, então vambora daqui. Vai, sai daqui. Ei, vocês, calmem aí. Ah, ele chamou a gente, Kess. É, o K.R. é bom de ser abduzido, hein? Não, 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 para. Você quer? Sai daqui, para. Ai, meu Deus do céu, que medo. Eu vou abduzir vocês dois. Tá vendo, Kess? O que que você faz? Tá vendo? Tá vendo o que você faz? Não foi eu, ele que vai abduzir. Não sou eu, não. Só tem uma forma de vocês não serem abduzidos. Tá, e qual é? Vocês vão precisar construir um planeta para mim. Na verdade, três planetas. Como assim, três planetas? Um planeta de noob, um planeta de proe, um planeta de hacker. Mas a gente não consegue construir planeta porque a gente está no survival. E aí não vai dar para construir um planeta de hacker. É, você vai ter. Não tem como, não. Não seja por isso. Agora vocês estão no criativo. Ai, que beleza. Ele acabou com a nossa desculpa. É, K.R. Eu acho que a gente vai ser abduzido. Ah, não. É só a gente construir um planeta. A gente constrói bem. Você só tem 24 horas, né? O tempo está passando. Ai, meu Deus do céu. Vamos correr logo então, K.R. Vai, K.R. Vem para cá, ó. Vamos. E você aí do vídeo. Se você não der like, você também vai ser abduzido. Então deixa o like aí, hein. Agora deu ruim. A gente chegou num lugar aqui que dá para construir, K.R. Bom, lugar bem espaçoso e eu já tenho uma ideia. Você constrói de proe ou construo de noob. Não, não. Pera aí. De proe é mais difícil. Constrói você de proe. Não, eu vou construir de noob. Você constrói melhor do que eu, cara. Eu não construo nada, K.R. Mas tá bom. Você não vai me decepcionar de noob, hein. Tá bom, pode deixar. Mas pera aí, a gente tem que fazer um planeta e construir uma casa nesse planeta, é isso? É, deve ser, né? O E.T. quer morar lá. Ah, faz sentido. Tá, vou fazer aqui então. Como você vai me dar uma dica se estiver muito feio? E você me dá também, porque eu também preciso. Tá bom então. Falou. Valeu. O K.R. é muito esperto. Ele deixou de proe comigo, só porque é mais difícil de se construir. Mas não tem problema. Eu acho que eu vou conseguir. Eu já vou começar a construir no planetinha com esse comando aqui. E pronto. Deu até uma travada. Eu tô dentro de um planeta agora, galera. Olha o tamanho dessa bola de diamante. Isso aqui poderia ser até um planeta, galera, de prova. Mas eu acho que o E.T. não vai gostar disso. Então eu preciso fazer, sei lá, alguns enfeites. Como, por exemplo, um anel. Vocês sabem que existe planeta que tem anel, né? E não é porque ele é casado, não. Mas enfim, galera. A gente precisa achar mais ou menos o meio desse planeta. Eu não deveria ter saído do meio, mas tudo bem. Se eu digitar esse comando, quando eu for lá fora, provavelmente eu vou ter feito um anel. E olha só, mano. Já fiz um planetinha aqui com o anel. Só preciso consertar essas falhinhas aqui. Eu ia pedir o like agora, mas eu não vou pedir não, porque o E.T. já falou. Se você não deixar o like, você vai ser abduzido, hein? Deixa o like aí, galera. Bom, como eu tenho que construir um planeta de nube, eu tenho que usar esses blocos aqui. Eu não posso usar nada mais além disso. Bom, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é, sei lá, criar... Meu Deus do céu! Olha a mala que o Cass fez! Muito grande! E ele pegou metade do espaço aqui, né? Ele poderia ter chegado um pouquinho mais pro lado. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o pé daqui, eu vou construir aqui em cima dessa água, ó. Então a primeira coisa que a gente faz é criar uma bala gigante aqui de terra. Desse jeito aqui eu acho que é o suficiente. Na verdade eu acho que tá muito grande, né? Por um planeta de nube, tá bem grandinho. Tá, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, pode ser desse jeito. Pronto, tem uma melhoradinha. Coloquei aqui algumas terras infertiles pra dar uma textura aqui nesse planeta que a gente tá fazendo. E o que eu vou fazer agora é você criar um anel em volta desse planeta. Desse jeito assim, ó. É, ficou até aqui bem bonitinho, eu gostei. Tá, e agora a gente tem que fazer uma casa nesse planeta? Eu tive uma ideia, acho que eu vou usar esse anel aqui pra fazer a casa. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra baixo. É, acho que assim tá bom. E agora eu vou fazer o seguinte, vou criar um caminho bem aqui assim, ó. Bem aqui no meio. Um caminho que vai ser a entrada do nosso planetinha, né? Planeta de nube. E muito bem, ele entra por aqui. Bom, mas como ele vai entrar aqui, aí eu já não sei, né? Aí já não é comigo. Tá, e agora eu tenho que criar uma casinha aqui dentro. Galera, vamos criar uma casa nesse lugarzinho aqui mesmo. Vou puxar aqui o caminho aqui pra frente. E agora eu vou criar uma área pra gente fazer a casinha. Que eu acho que pode ser, talvez, aqui atrás ou aqui mais embaixo. Deixa eu descer um pouquinho essa parte aqui, que vai ter tipo uma escadinha nessa área aqui, ó. E aí a casa a gente faz aqui atrás. Pronto, e esse aqui é o terreno da casa. Agora vamos construir uma casinha bem bonitinha nesse lugar. Aí eu tenho que fazer uma estrutura aqui também, né? Pra esse negócio não ficar só voando aqui. Eu vou mudar um pouquinho a cor desse planeta aqui também. Eu já tenho aqui na minha mão uma pazinha mágica. E essa pá vai transformar todo o diamante em ouro. Então eu vou fazer algumas pinturas aqui nesse planeta. Olha só isso. É só eu passar aqui e o planeta vai ficando pintado. Eu quero fazer como se fossem os países do planeta, sabe? Igual o planeta Terra. Só não sei se eu vou conseguir, galera. Mas tá ficando bonito esse planeta aqui, hein? Pronto, acredito que seja o suficiente. Agora a gente precisa fazer uma casa pro alienígena. Só que eu acho que faltam mais árvores nesse planeta, né, galera? O planeta tá muito sem árvore. Então agora eu vou transformar bloco de diamante em bloco de grama. Mas só aqui em cima mesmo, e alguns. Pra eu plantar algumas árvores. Senão eu acho que o alienígena vai ficar bravo comigo. Acho que assim ficou show. E agora essa outra pazinha mágica aqui vai plantar árvore por mim. Então é só eu clicar aqui e pronto. Eu já começo a plantar árvores. Olha só isso que o negócio tá ficando bom, hein? E é isso, galera. Ficou muito legal. Antes da gente começar a construir a casa, eu queria que você soubesse que mais de 85% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no canal não são inscritos. Você acredita nisso? Então se você não é inscrito, se inscreve aí, hein? Vai que o ET vai te abduzir também se você não for inscrito. Brincadeira. Mas vamos lá. Agora é hora de construir a casa do ET. ET, alien, acho que é tudo a mesma coisa. E eu achei esse bloco aqui. Tem muito cara de ET. Olha só isso. Sai até umas bolinhas. Então vai ser com isso aqui mesmo que eu vou construir. Espero que o alien goste. Já fiz a estrutura. E se você olhar, o planetinha tá muito bonito, galera. Comenta aí uma nota de 0 a 10 pro planeta de pró até agora. Quanto aí que você acha que tá valendo a nota dele? De 0 a 10. Comenta aí. E a partir de agora, a gente tem que fazer uma escadinha aqui. Então eu já vou pegar uma escada. E esse bloco roxo aqui vai servir bastante. Uma porta roxa. Olha só, galera. A casa vai ficar toda roxa. Então vamos lá. Pra gente fazer a coluna da nossa casa, eu vou usar madeira. Mas é só pra coluna mesmo. Porque de resto tem que ser tudo de terra. E pra parede, eu vou usar essa terra infértil aqui. Assim vai ficar mais fácil e vai ficar... Sei lá, diferente do chão. Muito bem. Agora é só a gente terminar de fazer um telhadinho bem do legal aqui, ó. Ah, a nossa casinha tá ficando bem chica, galera. Eu tô gostando dessa casa. E bom, a nossa casinha aqui pela parte de dentro tá ficando desse jeito assim, ó. Um bela de um quadrado com um telhadão assim pra frente. Mas agora eu vou fechar essa parte pra não deixar esse negócio aqui do telhado aparecendo. Que tá bem feio. Aí, agora sim. Pela parte de dentro tá bem mais bonitinho. E olha que casinha chique. Mas, pera. É uma casa dentro desse planeta. E não vai cair chuva aqui. Não tinha pra que ter um telhado. Ah, agora já foi. Bom, e agora tem que colocar aqui algumas janelas, né. Nossa janela tem que ser aqui com teia. Porque a gente não tem vidro. A gente não pode usar vidro. É uma casa de noob. E, muito bem. Fizemos aqui uma casinha de noob. Mas eu acho que tá faltando agora algumas coisas dentro de casa. Como, por exemplo, uma cama. Que pode ser aqui, ó. Essa aqui é a nossa cama. Uma caminha de noob. Esse daqui é o nosso baú. Uma bacana de trabalho e uma fornalha. Beleza. E agora, sei lá, vou fazer o chãozinho aqui. Ah, não dá pra fazer desse jeito. Poxa vida. Na verdade, dá sim, olha só. O chão vai ser desse jeito aqui, ó. Vai ficar cheio de minhoca aqui em casa. Já que foi tudo roxo, agora eu começo a construir aqui com vidro roxo também. Gente, será que esse alien vai gostar dessa casa? Não sei não, hein. Eu sei que eu não quero ser abduzido. Ele abduzir alguém, tem que abduzir o KR. E agora falta fazer o chão também, né. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Meu Deus, quase caí dentro do planeta dele. Agora vamos fechar o chão aqui, porque se o alien não gostar, já era o caso. Prontinho, aqui está a casa do seu alien. E o planeta tá pronto. Agora que o meu planeta tá pronto, eu quero saber se você já me segue no Instagram. Se você não me segue, me segue lá. Arroba Cassiano97. Lá eu posto várias fotinhas maneiras. Quer dizer, às vezes. Tenta comentar na minha última foto que eu vou tentar te responder. E como é que será que tá indo o KR, hein? Prontinho, essa aqui ficou a nossa casa super linda e casa de noob. E mais como tem como ser melhor do que isso. Isso tá bem representado uma casinha de noob. Uma casa e um planeta de noob. E bom, a gente pode fazer um riozinho aqui também. Que eu vou usar essa água marrom aqui, ó. Muito legal e combina muito com esse planeta do noob. Belezinha, essa aqui ficou o nosso laguinho aqui no nosso planeta. Bom, agora é só esperar o alienígena vir aqui ver o nosso planeta. Eu espero que ele goste. E o alien chegou. Ele tá aqui vendo, vendo a minha casinha. Ai, meu Deus do céu. Espero que ele goste. Parece que tem alguém aqui que vai ser abduzido. Mas, velho, é o planeta de noob que você pediu. Tem terra, muita terra e mais terra aqui também. Calma, fica quieto que eu tô analisando. Tá, pode entrar na casa e fica à vontade. É, isso aqui é bem de noob mesmo. Até que eu gostei da temática, assim, sabe? Ah, peraí que faltou umas coisinhas aqui. Peraí. Pronto, era isso aqui que tava faltando, seu alienígena. Ah, tá falando sério? Ai, que nojo, isso são minhocas. Sim, velho. Ai, que planeta nojento. Ah, não, mas a minhoca faz parte. Eu odiei esse planeta, eu vou te abduzir. Não, mas eu tenho uma coisa muito legal pra te mostrar. Eu tenho um laguinho. Olha ele, o laguinho, que bonitinho. Olha, que legal o laguinho. É um lago sujo. Ai, meu Deus do céu. Ele não vai gostar da minha casa. Deixa o meu planeta aqui pelo lado de cima. Até que o anel tá legal, mas isso aqui não faz o menor sentido. Bom, eu odiei. Você vai ser abduzido. Não, não, mas... Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Agora eu vou ver a construção do seu amigo. Ih, parece que o ET tá vindo aqui, eu não acredito. Oi, seu ET. Ah, olá. Eu vim pra ver o seu planeta. E se estiver ruim, você vai ser abduzido. O seu amigo já vai ser abduzido. O que? Você vai abduzir o KR? Ah, talvez. Bom, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, tá. Não tô gostando dessa estrutura aqui, porque ela não é verde da minha cor. Essa coisa é roxa. Ué, mas é uma coisa de alienígena, você não acha? Pode até ser, mas não da minha cor. Ah, entendi. Você só gosta das coisas das suas cores, né? Além do mais, essa casa tá muito vazia. Ai, que nojo de casa. Cara, é do seu alien. Você é muito exigente. Deixa eu dar uma olhada lá fora e se eu preciso de alguma coisa aqui. Ah, cadê a água desse planeta? Eu não tenho. Como é que você acha que eu vou sobreviver sem água? Ah, sei lá. Eu achei que você comia gosma. Ah, eu vou te abduzir agora mesmo. Não, não. Tava brincando. Calma, calma, calma. É, eu vou colocar depois. Você só tem a chance de fazer o planeta de hacker agora. Se eu não gostar, eu vou te abduzir. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Então deixa eu fazer o planeta de hacker antes, tá? Tá bom. É, senão você vai ser abduzido. Tchau. Credo. Caio, eu tenho uma má notícia. Eu também tenho uma má notícia. Você vai ser abduzido. É, eu vou ser abduzido. Ué, como é que você sabe? Ah, é porque o ET falou que não gostou muito dessa construção, não. Ah, poxa vida, poxa vida. E você, vai ser abduzido também? Eu vou. Ele odiou a minha. Ai, meu Deus do céu. A gente só tem mais uma chance, KR. Então a gente vai ter que fazer o planeta de hacker junto, beleza? Eu acho super varado. Porque assim, ninguém é abduzido, moço. Ele precisa de água e precisa de uma casa da cor dele. Ah, tem que ser verde. Tem que ser por isso que ele não gostou da minha casa. É, você bem que é minha casa de nube, né? Não tinha como fazer uma casa verde. É, mas vem cá, vem cá. A gente faz mais pra lá. O que você acha da gente fazer uma esfera gigante já? Eu acho super varado, mas tem que ser de alguma coisa verde. Esmeralda. Ah, é claro, ainda é valioso ainda, perfeito. Então você afasta um pouquinho, KR. Ai, peraí, deixa eu ir pra longe, deixa eu ir pra longe. Manda ver, moço. E vai ficar desse tamanho assim. Caramba, ficou muito bom. Só que agora eu vou fazer um anelzinho. Tá, faz aí. Então vai ser mais ou menos desse tamanho. Vê se vai ficar bom aí, KR. Faz aí pra ver, manda ver. Mas você fez um negócio em volta do planeta? É, assim mesmo. Ah, que legal. Eu acho que não ficou bom não, hein? Você fez uma bola em volta da bola do planeta. Caramba, eu fiz uma bola em volta da bola do planeta? É, você fez errado. Ah, não. Ah, eu fiz errado. Mas se você parar pra pensar, tá bonito, Kair. Cara, ficou legal. Ficou até que bem apresentável. Bom, foi sem querer. Mas agora eu já tenho uma outra ideia. Tá bom. Agora sim, acho que eu vou fazer certo, hein? Manda ver. E foi, vê se foi aí. É, foi, mas eu acho que ele tá bem pequenininho. Ah, tá, agora sim. E agora? Eu acho que você pode mentar mais, manda... Vai, vai mentando. Ah, olha se ficou bonito, Kair. Vou dar uma olhada aqui. Eita, mano. Olha esse planetão aqui, KR. Cara, ficou legal. Até esses buraquinhos que ficaram aqui ficou legal, moço. Pode até deixar desse jeito aqui mesmo. Eu acho que agora ele vai gostar do planeta. Pô, não tem nem como se ele não gostar disso aqui. A gente tá arrascado também, hein? Bom, agora a gente precisa fazer tudo o que ele precisa. Primeiramente, tem que ter água. Tem que ter bastante água. E tem que ser água ali, porque eu coloquei uma água marrom lá de nuvem e ele não gostou, não. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui, Kair. Eu vou colocar água aí agora. Caramba, ficou muito bom. Ficou muito bom. Perfeito. Era isso que eu tava pensando. Agora é só ele furar esse vidro aqui e tá tudo bem, né? Ele consegue água tranquilo, ó lá. Bom, eu acho que a gente pode fazer uma entradinha aqui pra água, né, Kair? Ah, você tem razão. Por exemplo, você vai fazer a casa aqui em cima? É isso aí. A casa vai ficar aqui em cima. Bom, se a casa vai ficar aqui em cima, a gente pode fazer tipo que fosse uma nascente. Tipo aqui assim, nesse cantinho, ó. A gente quebra aqui uns pedacinhos e coloca umas esmeradas aqui do lado, mostrando que é a entrada. E aí, a gente consegue entrar nesse lugarzinho aqui, ó. Deixar bem pequenininho pra não vazar pelo planeta, né? E aí, tem aqui, ó. Um monte de água pra ele. Boa, mano. Aí sim. Agora a gente já tem um poço infinito de água. Ah, o que falta? Falta comida. Tem que ter bastante comida. Vamos encher isso aqui de árvore. Não, mas ele não vai comer madeira, Kair. Não, mas tem maçã dessas árvores, né, Kair? Ah, você tem razão. Ou é melhor fazer uma plantação também, né? A gente pode fazer uma plantação aqui no anel do planeta. É, eu acho que eu prefiro uma plantação. É melhor, né? Ah, você tá fazendo um cercadinho. Muito bom. É, eu tô fazendo um cercadinho verde, porque se não for verde, eu acho que ele vai abduzir a gente. É, eu acho que ele não vai gostar, né? Então deixa eu colocar aqui umas terrinhas pra gente fazer a plantação. Pronto, agora é só arar, Kair. Vamos lá, vamos preencher aqui. Mas, meu Deus do céu. Ih, não, deixa eu ter minhoca, que ele detesta minhoca. Tá bom. Eu sei porque eu coloquei minhoca lá na minha casa e ele não gostou, não. Por que que tu colocou minhoca lá, Kair? É porque eu coloquei o chão assim arado, né, pra fazer juiz ao nome de noob. Mas acho que não ficou muito legal, não. É, aí ele vai te abduzir. Que nojo também, né, Kair? É, eu acho que não foi a boa ideia. Agora é só preencher isso aqui com um monte de comida. Eu tô colocando aqui batata, cenoura, vou colocar aqui melancia também. E peraí que eu peguei a melancia, tem que ser semente. Pronto, aqui a gente coloca a melanciazinha aqui, ó, e vai crescendo. Kair, tio, uma ideia. Fala comigo. O que que você acha da gente colocar uma alienígena pra namorar ele? Uma alienígena? Caramba, aí você se superou, hein, eu gostei. Mas aonde é que a gente vai arrumar uma alienígena? Aí é que tá, velho. No final do vídeo a gente vê. Ah, então tá bom. E prontinho, Kess, nossa plantação tomou forma e tá bem bonita. E agora aqui mesmo eu vou colocar umas árvores, Kair. Show de bola, vai ficar legal. Você já viu minha pazinha mágica? Pazinha mágica? Não. É só eu clicar aqui com ela nesse quadradinho aqui e olha só, nasce árvore. Caramba, que da hora. Só que aqui não, porque tá atrapalhando. Calma aí, vem mais um pouquinho pra cá e agora nasce. Boa, ficou legal. Kair, eu acho que agora a gente vai ter que cercar isso tudo aqui com árvore, hein, que tá ficando legal. Cercar tudo com árvore? Beleza. Olha como é que tá bonito o nosso planeta e agora só faltam duas coisas, Kair. Faltam a casa e mais o quê? A namorada do alienígena. Ah, é verdade. Eu acho que a casa pode ser de esmeralda também, o que você acha? Eu acho super barato, mas não fica muito de esmeralda, não. O que você acha de fazer um concreto verde, limão? Tá, você tem razão. Só dessa vez você tem razão, hein. A gente achou aqui alguns blocos e eu acho que a gente já pode começar a construir, Kair. Primeiro tem que quebrar esse chão, né? É, fazer um chãozinho decente, né? Pode ser um chãozinho de vidro. Se o alienígena quiser, ele consegue fazer um nascente debaixo da casa dele. Não é que você tem razão. Acredito que não seja a melhor coisa do mundo pra ele se fazer, mas, né, tá pra fazer. Kair, tô fazendo aqui o chão, vê se você gosta. Deixa eu ver. Ah, eu gostei. Ficou bom. Vamos replicar isso aqui tudo pra frente agora. Olha, não é que ficou legal? Mandou muito bem, Kair. Só chegar um pouquinho mais pra frente aí, porque tá muito pequeno. É, acabei de chegar um pouquinho pra lá também, que ficou meio torto. Agora o negócio ficou bom, Kair. Ficou muito bonito, moço. E agora tem que subir uma estrutura. Mas vamos fazer uma estrutura meio moderna, Kair. Ah, então eu vou deixar você fazer a estrutura, que você é bom fazendo isso. Mais ou menos assim. Parece até um M. É, parece um M. Ah, ficou esquisito. Combina com o alienígena. Exatamente. Essa é a ideia. Fazer aqui as antenas assim também, ó. Sobe aqui pra cá. Não, brincadeira. Aí já tá forçando, né? É, ia ficar muito feio. Tá, agora é só a gente fazer o tetinho mais pra cá, que eu acho que o alienígena vai gostar desse negócio feio aqui. Pronto, bem feio, do jeito que ele vai gostar. Meu Deus do céu, se fosse pra mim esse negócio ficaria muito feio. Pra você também? É, verdade. Mas pra ele eu acho que tá tranquilo. Da outra eu fiz uma casa bonitinha e ele não gostou. Pois é, eu fiz uma casinha mais legal também e ele não gostou. Aí, show de bola. E a porta vai ser aqui no canto. Vai ser uma coisa horrorosa também. Ai, meu Deus do céu. O Kair está perdendo a linha na feiura. Vai ficar igual a cara desse alienígena. E agora as paredes, né, Kair? As paredes tem que ser de madeira verde. Show de bola. Vai ficar bonito. Não, não vai ficar bonito não, Kair. Deixa pra lá. Parece que alguém vomitou na casa. Nojo. Ué, mas parece. É, realmente. Agora a gente coloca as coisinhas aqui, ó. Janelinhas. Ó, tá linda a janela. Tá uma coisa maravilhosa. Ah, tá ficando bonitinho, cara. Ficou bem diferente essa casa aí. A casa do alien vômito. Que nojo. Acabei de achar aqui uma porta verde, mas não sei se vai combinar não. Deixa eu ver. É, é válido. Ah, ficou bem bonitinho. É, mais ou menos. Bom, mas vamos colocar uma escadinha aqui nessa portinha aqui pra ele subir direito, que tá meio torto isso aqui. Como é que eu vou fazer mais uma estranheza aqui? Ai, meu Deus do céu. Cass empolgou. E eu odiei. Vou tirar. Se você deixasse desse jeito, em escasso chover, você ia acumular um monte de água aqui, ó. Não é verdade. Aí a gente seria abduzido por excesso de água. É verdade. Cara, agora sim. Eu acho que é isso. Ficou muito bom. Mas eu vou colocar um negocinho aqui só pra dar um charme na casa, ó. O que você achou, Cass? É, parece que já estamos sendo enfeitados para o Natal, não é mesmo? Isso daí, olha só. Eu gostei. Assim o alien não vai abduzir a gente, eu acho. Agora é só esperar ele chegar aqui, né? É, pois é. Não, não, Cass. Pera aí. Não pode esperar o alien ainda não. Faltou a namorada dele. Ai, é claro. Calma aí, velho. Eu tive uma ideia. Fica aí, só um minuto. Já volto. Tá bom. Beleza, boa sorte aí. Cai aí, cheguei. Chegou. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Meu Deus. Como é que você conseguiu essa menina aí, moço? Tu tá me devendo 50 reais. Tô te devendo nada, porque eu decorei essa casa aqui pra ficar mais bonita. Eu sei, mas é que ela foi 100 reais ali na loja de brinquedo. Acabou, então. Depois eu te dou 50 reais. Pera, é de brinquedo? É. A gente vai ter que deixar aqui e sair rápido, senão ele vai reduzir a gente, hein? Meu Deus, eu vou ter informação pro processar. Ih, Caio, olha só quem chegou. Oi, alienígena. Seja bem-vindo ao planeta. Ah, vou dar uma olhada nesse planeta. Dá licença, dá licença. Deixa eu ver aqui. O que que é isso? O planeta tá bonito, todo verde. É. E tem água aqui que você falou, olha só. Aqui é uma fonte. Até que enfim, um pocinho. É, meu amigo, tem bastante água, né, Cass? É, isso aí. E agora, beleza. A água tá tranquila. O resto da casa também tá tranquilo. Pode ir lá ver. Ah, calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu vou entrar aqui na casa. Entra aí e fica à vontade. Tá, olha só. Tem essa salinha bem bonita. Ah, salinha bonita. Tá, gostei dessa salinha. Agora, cozinha. A cozinha também tá bonita. E agora, deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Uma cama. Aham. Mas agora, essa aqui. Quem é essa aqui? É, é sua amiga. Você pode ficar com ela aí, morando nessa casa, tá bom? Vai, vambora. Bonita. Vambora, Caio. Enquanto ele descobre que é de brinquedo, a gente vai ser abduzido. Hoje, nós temos que evoluir nosso barco aqui no Minecraft. Só que a gente começou em um barco bem pobrezinho, de terra. E temos que evoluir até o barco virar um barco de milionário. Ah, Caio. Nosso barco é muito de pobre. É tudo de terra. Ai, ai, ai. Acabar aí. Você já me jogou aqui embaixo? Cuidado, Caio. Os tubarões estão ali. Eles vão te pegar, mano. O pouco que o que o tubarão pegou agora é só vez. Corre. Ai, larga de ser maluco. Como é que eu volto daqui, hein? Volta, volta, volta. Vai que você consegue. Para de ser doido e para de me bater. Aí chega, tá bom. Vamos começar. Bom, agora a gente tem que pegar os negócios aqui. Derontar esses tubarões. Ai, uma maçã de terra. Eu não vou pegar isso, não. Eu peguei aqui, mas eu vou sem querer. Eu vou usar isso, não. Bom, mas a gente não sabe se a maçã é boa. Deixa eu comer para ver. Ah, que maçã horrorosa. Ela me deu o item. É maçã de terra, né, Kess? Não tem como esperar coisa boa disso. Isso aí é verdade. Mas, galera, depois que a gente derrotar aqueles tubarões... Eu acho que isso aí, na verdade, são tubarões baleia, K.R. Esses tubarões baleias são perigosos porque eles são grandes. Não, só tem umzinho ali. Eu acho que é só um. Então, vambora que a gente consegue derrotar. Vai ser bem fácil. Vamos! Vamos derrotar esse bicho grandão. Ele tá fugindo da gente, K.R. Eu tenho que respirar, Kess. Não esquece de respirar, não, hein? Ai, calma aí. É verdade. A gente tem que respirar. Toma essa, tubarão. Vai embora. Sai daqui. Não é por nada, não. Mas ele sumiu. Acho que aquele não era tubarão, não, K.R. É, eu sei que não era aquele, Kess. Porque os tubarões verdadeiros estão me batendo aqui. Socorro, me ajuda. Ih, K.R. Agora sim. Esses são os tubarões verdadeiros aí. Esses vão te pegar. É, agora sim, né? Agora sim. Não é porque você que tá tomando mordida de tubarão. Não, mas eu vou te ajudar. Eita, que o bicho dropou alguém aqui. Que doideira. Eu acho que foram as pessoas do barco que ele comandei. Olha lá. O que é isso que eu juro? Parece que a gente conseguiu. É, não. Tem mais um tubarão ali embaixo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Esses tubarões não acabam nunca, é? É, eu acho que só tem mais esse aqui. Porque ele tá sozinho. Tá vendo que ele é meio das algas. Toma essa. Pronto. Depois de derrotar os tubarões, a gente passou de um barco de terra para um barco de ferro. E a gente já tá aqui, galera, no barco de ferro. Eu acho que tem um carinha aqui que dá alguns itens melhores do que o que a gente tem. Olha só, K.R. É, parece que são itens muito bons de ferro. Eu vou pegar isso tudo. Mas por enquanto a gente não vai precisar desses itens. Porque aqui nós vamos ter que fazer uma corrida. Só que só vai correr um de nós, K.R. Ai, deixa eu correr, deixa eu correr. Eu gosto muito de corrida. Tá bom, eu não sou muito fã de corrida mesmo. Então você pode correr. Então, pode levar ele para o desafio. K.R., você tem que ganhar. Senão a gente não vai evoluir o nosso barco. E nosso barco vai ficar de ferro para sempre. Deixa comigo, rapaz. Você tá falando como profissional de corrida. Se o K.R. foi levado para o lugar do desafio, agora ele teria que correr contra um corredor profissional. Para evoluir o nosso barco. Então é você o corredor que vai correr contra mim. Exatamente. Se prepara porque eu vou ganhar. Eu tô inspirado hoje. Vai escolher o carro vermelho? Tá bom. Eu vou escolher o rosa. Então vamos lá. Tá preparado? É um. É dois. É três. E vamos embora. Vamos. Acelera, carrinho. Não fica tão feliz, não, que você vai perder. Eita, que você já me acompanhou. Você veio até aqui bem rápido. Eu sou um piloto muito rápido. Você não vai me acompanhar nunca. Você é um piloto muito rápido, mas tem que tomar cuidado aí porque tá cheio de armadilhas. Se você encostar seu carrinho, quebra. Ah, não tem problema. Eu consigo ser bem rápido. Ah, eu não acredito nisso. Eu tenho que sair do carro e botar o carro aqui pra cima. Porque esse carro aqui é muito ruim. Meu Deus do céu. Calma aí, moço. Ah, galera. Eu preciso ganhar. Ixi, dá pra sair por cima da lava. Ah, aí meu carrinho vai quebrar. Se eu perder isso aqui, o Kiz vai brigar comigo. E eu tenho que ganhar. Ixi, eu acho que isso aqui parece que é TNT. Se eu encostar aqui, eu acho que meu carro explode. Ah, e tem mais subida. Eu vou ter que descer do carro e subir de novo. Isso aqui não é corrida de carro, não. Isso aqui é corrida de força. É, mas é claro que eu vou ganhar. O que aconteceu? O meu carro ficou sem rodas. Acelera, carro, por favor. Eu vou perder. Foco, carro no chão. Vai, acelera. Vai, sobe logo. Vamos, a gente tem que ganhar. E eu acho que a gente tá chegando. É ele. Eu vou ganhar o carro dele. Quebrou. Ganhei. Eu não acredito. Eu falei que eu ia ganhar. Você estourou perdendo teu carro. Ah, sorte de principiante, viu? Sorte, coisa nenhuma. Ah, eu sou o campeão. E aí, Caio, até que enfim, hein? Vai dizer que você perdeu. Não, 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 amigo. Eu ganhei. Eu fui campeão. Eu ganhei, assim, de lavada. Ele ficou pra trás. Boa, Caio. Então você foi muito bom. É, mais ou menos. Eu dei sorte. O pneu dele estourou. Ah, só me tirou. Só me tirou. É, mas eu ganhei. Isso que importa. O importante é que você ganhou. E agora a gente vai evoluir de barco. E porque o Caio ganhou a corrida, a gente evoluiu pra um barco de ouro. O nosso barco tá quase ficando um barco de pró. Bom, e aqui tá o carinha do barco de ouro. Ele dá logo uma espada e dá um monte de maçã dourada, Caio. É, eu acho que eu vou pegar isso aqui. Se bem que a gente tem os outros itens. Eu acho que a gente nem vai usar. É só pra gente se proteger mesmo. Porque agora o desafio vai se ajudar esses villagers pequenos aqui construindo uma casa pequenininha pra eles, Caio. Esses villas, eles parecem que são bonequinhos. Que bonitinho. É, e bonitinho nada. A gente precisa de uma vila. Vocês precisam construir, senão vocês não vão passar de barco. É, Caio. E parece que a gente vai ter que construir uma vila pra eles. Eu acho que tem que ser a mini vila, né? Pra combinar com o tamanho. E assim a gente foi teletransportado pra essa área. Aonde a gente vai fazer a casa dos mini villagers. Fica tranquilo, senhores pequenos villagers. A gente vai construir uma vila pra vocês. Vocês não vão ficar sem vila, não. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que pegar os pequenos blocos, Caio. Olha, eu acho melhor a gente construir umas três casas em cima desses blocos. E depois a gente replica. Olha, você é um gênio. E que depois é só fazer os caminhos também pra conectar uma casa na outra. É isso aí. Então vamos começar fazendo uma casa parecida com uma dos villagers. Eu não sei se eu vou me dar bem fazendo isso, mas tomara que sim. Olha, eu vou tentar aqui também. Já sei até a casinha que eu vou tentar construir. Eu vou construir a casa mais básica dos villagers possível. E olha só como tá ficando a minha casinha. Agora é só abrir uma porta aqui. Tá top, Caio. Olha só isso aqui. Deixa eu ver. Olha, né? Que tá bonita mesmo, moço. Eu vou fazer uma casa parecida com a tua. Bom, e agora eu tenho que fazer uma casa diferente, Caio. Olha só. A casa que eu vou fazer, ela vai ser uma cor diferente. É parecida, mas é diferente. Eu vou fazer uma casa de um ferreiro. Olha só, eu fiz aqui a base da casa. E agora a parede. Vai ser com essa terracota branca aqui. Olha que maneiro. Olha só como é que ficou a minha casinha de miniatura. O que você achou? Aí sim, hein, mano. Dá pra fazer outra casa, Caio. Eu acho que quatro casas vai ficar legal. Eles, vou fazer mais uma casa diferente aqui então. Bom, já fiz mais uma casinha aqui. Eu acho que tá bom agora. Dessa vez eu vou fazer uma casa um pouco diferente. Eu vou colocar até uns fênus aqui, porque é mais que um lugarzinho pra deixar os animais. Esse fênus aqui é engraçado. Olha só que fênus feio. Realmente o fênus é bem feio. Eu vou organizar o terreno pra ir colocando as casas. Manda ver, moço. Tô fazendo aqui essa casinha aqui. Daqui a pouco vai ficar bem legal e eu completo a vila deles. Olha só isso, a casinha ficou pronta. Agora sim, temos quatro casinhas bem bonitas pra fazer Bruce Village. E olha, já fiz até o meu caminhozinho aqui, ó. E a gente pode preencher. Eu acho que com areia vai ficar bom, hein, Caio? Não é por nada, não. Olha lá, fiz um caminhozinho de areia e ficou top. Ficou mesmo, moço. Ficou muito bom. Eu tenho que ajeitar o terreno, né? Que tá meio feio isso aqui. E agora o Caio já colocou mais uma casa, galera. Então a gente vai ter que ligar o terreno aqui. É, eu coloquei essa outra aqui também e ficou meio torto. Mas vamos ligar o terreno aqui pra ficar legal. E ainda tem essa casa do ferreiro aqui que eu não coloquei. Eu acho que eu vou colocar ela aqui mesmo. Show. Bem pertinho. Boa, porque a casa do ferreiro geralmente fica no meio. Bom, acho que a gente pode colocar um pouquinho mais de casas, Caio. Eu também acho. Isso aqui ficou muito bonitinho. Dessa vez eu vou colocar uma casinha aqui que você fez. E eu vou colocar a sua casa também. Pera aí, primeiro eu tenho que pegar ela aqui. Por ela virada pro lado de cá. Essa casa que você fez aqui, ela é um pouquinho mais simples. Então ela aparece mais vezes. Então eu já vou colocar um monte aqui do lado. Agora a gente que lute pra conectar isso aqui tudo. Ai, meu Deus do céu. Olha só como é que tá ficando, galera. Agora parece uma mini-vila mesmo, hein? Ficou muito bonito, cara. Agora dá pra colocar um monte de mini-villager aqui. Bom, mas agora a gente quebra essas casinhas aqui que a gente não vai precisar mais delas flutuando porque a gente já tem a mini-vila. Isso aqui ficou bom demais. E pronto, senhores mini-villagers. Desafio concluído. Agora evolui nosso barco, né? Depois de todos os desafios, a gente chegou no barco de Proc. Era o maior barco de todos. Aonde a gente vai ter que construir a nossa casa? O KR a gente conseguiu. A gente tá no maior barco do Minecraft. Cara, esse barco aqui, além de ser grande, ele é duro de diamante. É um barco de Proc. Mas é um barco gigante. Eu não consigo nem ver o final dele. Pra encher esse barco, ele vai precisar de pelo menos uns 50 Ks do KR. É verdade. E pra ajudar, a gente tem aqui um hacker no barco de hacker. É, é um barco de hacker. Eu cheguei no barco de Proc. E se a gente chega perto dele, a gente ativa um hacker, Kair. Olha só. E aqui tem várias coisas, galera. E eu posso pegar todos esses blocos. Qualquer um que eu quiser. Vamos supor, eu quero uma cerca azul. Então eu posso pegar. E agora eu tenho uma cerca azul. Ou também pode pegar até aqui uma armadura de netherita com fogo. E olha só. Tô com armadura de netherita com fogo. E o nosso desafio é criar a nossa casa nesse lugar. Então eu vou criar uma casa bem rapidinho, Kair. Porque assim esse barco vai ser totalmente nosso. Beleza. Vamos lá. Eu vou pegar aqui umas ferramentas pra esse caso a gente colocar algum bloco errado. Claro. E depois das ferramentas, a gente vai precisar de blocos. Eu acho que a gente pode fazer de azul e vermelho mesmo. Eu tinha pegado aqui alguns blocos raros. Mas eu acho que essa ideia é melhor. Já tem um monte de bloco raro, né, Kair. Esse barco é feito de diamante. É, você tem razão. Fazer mais uma casa de diamante aqui e ficar estranho. Na verdade, eu acho que cada um pode fazer a sua casa. Eu vou separar a minha casa aqui numa cerquinha azul. Que eu gostei dessa cerca. Nossa, e é bonitinha mesmo. Já que você separou a sua casa numa cerquinha azul, é você separar a minha mais uma cerquinha vermelha. Boa, mano. E aí a gente vai ser vizinho. Quer dizer, a gente vai morar no barco, né? Mas por onde? E se você tá gostando desse vídeo até aqui, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever, não. E ajudar a gente a bater um milhão de inscritos. E agora sim, que você já se inscreveu, a gente vai terminar a nossa casa. E agora é só a gente começar a fazer a nossa casa. Eu já coloquei bloco errado aqui. Não era pra colocar aqui. Minha casa vai fazer desse jeito aqui. Vou colocar uns blocos brancos, né, de quartos. E vou colocar vidro vermelho. E o engraçado é que essa casa aqui vai ser pequenininha. Porque a gente separou um espaço muito curto. É, faz sentido. Eu já tenho aqui uma porta. Eu vou colocar logo essa portinha de vidro, Caete. Olha, essa portinha de vidro é bonita. Vai vidro, vou pegar alguns vidros da cor azul também. E vou cercar a minha casa aqui de vidro. E já no teto eu coloco essa lajezinha de quartos aqui. E tá tudo bem, vai tudo combinar. Agora eu construí melhor. Peguei uma mochila jato aqui, porque tava complicado. Ah, eu não gosto de usar essa mochila jato, não. Pra mim é melhor construir aqui mesmo. É, porque eu fico caindo toda hora. Aí é melhor, cai e volta, cai e volta. Eu vou colocar a mochila jato aqui, é mais fácil. Na verdade, você é meio bananinha mesmo, Caete. Eu adoro ficar... Ei, eu não sou bananinha ou quase nenhuma. Faz caí de novo. Ai, caí. Só não dá pra ver a minha casa direito, porque a nossa casa tá muito perto uma da outra. Mas que ideia também, né? Tem mais passões na frente, passões pra trás. A gente fez um quadradinho pequenininho. Ah, eu vou colocar uma caminha normal do Minecraft aqui. Acho que já tá bom. A minha casa é essa aqui. Eu vou procurar aqui uma TV legal. Então, um rackzinho e uma TV. Só pra assistir, assim, um filmezinho, né? De vez em quando. E aí, a gente coloca aqui a nossa TV. E olha que a minha casa tá bonita. A minha caseira tá engraçada. Ela tá muito apertadinha. Tá pequena demais. E se tem TV, tem que ter um sofázinho pra sentar, né? Nossa, o sofá ficou na frente da porta. Minha casa também tá bem apertada, hein, K.R. A gente inventa cada moda. Vou colocar uma armarinha aqui do lado. Uma geladeirinha e um fogão. Acho que minha casa tá pronta, hein, K.R. Eu tô tomando uma coxa aqui pra colocar a cama. Eu não sei onde é que eu posso colocar ele se ficar legal. Ó, essa cama aí é diferente. Eu quero uma igual essa. Eu acho que eu vou pegar essa pra mim. É, desculpa aí. Obrigado porque eu abriu a minha cama, viu? Sai fora daqui, garoto. É só você pesquisar se você consegue encontrar a cama. Melhor que essa. Ah, é verdade, galera. Achei aqui, ó. O cara tinha razão. Pronto, agora a minha cama ficou top, hein? Ah, mas acho que eu vou tirar esse sofá. Tá muito apertado. É, eu tentei colocar aqui umas crivaninhas pra colocar a televisão. Mas ficou muito feio também. Acho que agora tá dividido, K.R. Acabei. Isso, eu vou colocar aqui esse negócio. Agora você vai colocar um espaço pra televisão. Vou te ajudar aqui, K.R. Eu vou colocar uma TV aqui pra você, ó. Bem, bem, uma TV bem moderna pra você. Ah, tira esse negócio feio daqui, rapaz. Para de me esvar aqui. Essa televisão aqui é que eu quero colocar, ó. Bem bonita. Isso, tem até um controle. Mas essa TV aqui combina com você, K.R. Aham, combina comigo. Agora só combina com você. Isso aqui também combina com você, ó. Ai, 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 K.R. Pera aí, meu. O cara não sabe brincar. É, acho que minha casa tá pronta. Só tem aqui uma cama, uma televisão e uma cozinha. Eu acho que tá mais do que o suficiente. Então, beleza. Agora todo esse barco é nosso, galera. Nossa casa não ficou muito legal. Mas pelo menos agora a gente tem um barco. E a gente pode construir quantas casas a gente quiser. Ah, mas a casa ficou até aqui bem bonita. Eu gostei das nossas casinhas. Ei, tu arrancou o meu portão, é? Ah, foi sem querer. Acho que foi na hora que eu te bati. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.